Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Que chume as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim Devias vir para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim Dos cardenas para ti Como elas quero dizer Te quero Te adoro Minha vida Ponles toda a tua atenção Que serão teu coração e meu Dos cardenas para ti Que terão todo o calor E um beijo Esses beijos que te dei E que jamais encontrarão E que jamais encontrarão En el calor E outro querer Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminarão Pois já vai terminando em verão Por fim Volto ao jardim na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Que chame as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Devias vir para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Dos cardenas para ti Que terão todo o calor E um beijo Desas beijos que te dei E que jamais encontrarão En el calor E outro querer Desas beijos que te deem Ahime ao ensimador E para ver os meus olhos em que estão